O que eu escrevo é a poesia marginal, é o que faz sentido. Poesia marginal é parada mais profunda, é de dentro para fora, está perto de quem escreve. Ela é viva, é fluida, é subversiva. O poeta, o poeta está na borda. A poesia marginal nasce do chão de quem pisa, é voz potente do ser excluído. Relato cotidiano de quem vive na quebrada e que leva pancada todo dia. Do busão lotado ao trampo subalterno. Com um salário, com um salário que não garante a menor condição de existência. É memória dos afetos perdidos. A poesia marginal, ela também fala sobre nossos corpos. Nossos corpos que são negados. Tudo na gente, o sistema, considera menor. A medida, as possibilidades, a intelectualidade, o desejo e até mesmo o amor. Até mesmo o amor. Enquanto o peito da gente é farto, que de tão grande, não cabe no número 36. Falta representatividade para a gente se ver e crescer acreditando. Mas a poesia marginal, ela também é lugar de encontro, de reencontro e de encanto. No samba de roda, no susto da palavra falada. Para comer uma coxinha e também para jogar uma pelada. Para soltar uma pipa e quem sabe depois tomar aquela gelada. Poesia marginal é escrevivência. É escrita de si e da comunidade, de cuidado e de afeto, de sonhos e de liberdade. A gente fala de aquilombamento e de ancestralidade na mesma língua e entendimento. Na poesia marginal é a gente falando da gente e quanto mais retinto, mais perto a gente fica. Mais a gente sente, mais a gente trama gritando ou sussurrando. Um futuro onde sejamos vistos como gente. Quem pare, cria, tenta guardar, resguardar para não ver perder, se perder. O menino na rua que se rende à ilusão, entorpe o ser, entorpecer. Do casebre, do casebre, a mulher observava vários brilhos cruzarem no céu, atravessando de um lado para o outro como vagalumes. Com a lembrança do menino no aconchego dos seus braços, que ela balançava e cantarolava a antiga canção de Ninara imprimida em seu corpo. Brilha, brilha, estrelinha. Estrelinha que brilha, 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 entrelinha. Estrela, estalo, segue o rastro da mira, atinge o alvo. Estrondo, corpo cai. Brilha, corta, corpo, corpo cortado, estirado no chão. Ei, você. O menino, o menino tomou o tiro. Helena, três meninos tomaram o tiro. Quantos tiros comportam em um corpo? Maju, mais de 25 tiros atingiram corpos de meninos e isso sim corta o corpo. Estrelinhas, 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 agora brilham para sempre no céu. Lembrem desses versos, guardem esse nome na cabeça. Tchau. 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 Tchau.